Alô, alô galera, beleza? Vamos para mais uma videoaula aí do nosso canal Identificando Árvores e hoje vamos começar com uma das famílias botânicas que eu ainda não dei lá no Instagram. No Instagram eu estou dando famílias que eu encontro aí pela rua, onde consigo algumas espécies, alguns exemplares e quando eu não consigo eu trago para cá que aí fica mais fácil de vocês aprenderem novas famílias com imagens que eu possa aí obter pela internet, beleza? E hoje vamos começar aí com a família das Anonáceas. Vocês olhando aí as imagens já sabem do que se trata, né? Vamos lá! Primeiro eu vou começar falando sobre a distribuição. Essa é uma família que a maioria das espécies aí é encontrada em região tropical, América do Sul, América Central, Sudeste Asiático e uma pouca parte aí das espécies é encontrada em regiões temperadas, ok? Ela é formada aí por cerca de 130 gêneros e 2.500 espécies e no Brasil a gente encontra cerca de 250 espécies distribuídas em 33 gêneros. E aí posteriormente vamos pular logo para o que interessa que é características, que é o que vai dizer aí como é que você vai conseguir identificar uma espécie que faz parte dessa família. Primeiro, quanto à porte, ela é geralmente encontrada como árvore ou também como arbusto, geralmente árvore. Ou seja, indivíduos aí a partir de 5 metros de altura, beleza? Também em alguns casos, alguns gêneros aí a gente pode encontrar sapopemas que eu já falei em outro vídeo aí sobre essa estrutura e também já falei lá no Instagram e também pneumatóforos também pode ser encontrado, que eu também já falei em outro vídeo aí se você quiser ver vou deixar o vídeo aqui na descrição e você dá uma olhada lá sobre o que se tratam essas duas estruturas aí. Geralmente possui a casca aromática quando eu falo casca, é a casca do caule, né? Se você tirar e sentir o cheiro dela vai ver que tem um odor característico isso geralmente, eu não estou falando que são todas e também inflorescência axilar que é esse caso aqui, ó ou seja, as flores elas nascem aqui no meio termo aqui do persíulo com o galho esse meio termo aqui nasce as flores, ó isso daí é inflorescência axilar aqui também tem um exemplo, né? do rite doma e da casca viva que eu coloquei aí quanto às folhas eu coloquei uma parte separada porque é o que eu geralmente foco mais para uma identificação então as folhas elas são alternas dísticas elas são simples todas as espécies dessa família tem folhas simples aqui você pode também ver já um ramo, né? de uma espécie aqui, ó você está vendo que é dística estão no mesmo plano são alternas, ó cada cada folha aqui sai de um nó e simples só tem uma lâmina foliar, beleza? margem inteira ou seja a margem a borda da folha não é não possui nenhum tipo de de vamos dizer alteração, né? ela é lisa ela não é serriada ela não é dentada ou seja ela é lisa isso é margem inteira a nervação ou a nervura das folhas são no formato aí peninérvia que é essa que dá a ideia de pena ou seja tem a nervura central aqui, a primária e as secundárias vai saindo assim dando a ideia de pena e elas são encontradas geralmente nesses dois tipos aqui de nervura que é a traspedódroma que é essa essa segunda aqui que é uma nervura que vai a a nervura secundária ela se estende até próximo a a margem da folha aqui uma um exemplo aqui e a bronquidódroma que essa aqui que ela vai margeando aqui a a folha próximo também a margem ela vai margeando e fechando aí você vê a característica de cada um desses cada um desses desses dois tipos aí, beleza? e também a gente não encontra estípulas tá bom? é ausência de estípulas aí nas espécies dessa família aqui eu vou falar sobre as espécies vou citar uns exemplos mais conhecidos primeiro a nona muricata que é a graviola que a gente conhece bem que eu acho que deve ser a espécie mais conhecida aí representante dessa família a segunda aqui no no nordeste pernambuco a gente conhece essa daqui por pinha mas em alguns estados em algumas regiões aí o pessoal chama de fruta do conde essa daqui também é muito boa e você também pode ver aqui também até as folhas ó tá bem claro aqui que elas estão alternas e dísticas também ó tá vendo? nevura aqui dá pra ver também ó penimévia ok? essa xilópia frutessens é a embira vermelha a gente conhece aqui por esse nome também é uma espécie nativa aqui da região ela é bem encontrada aqui tem muito e também a gente pode ver aqui tranquilamente as características com fluorescência que eu falei e essa daqui é mais uma espécie que é encontrada aí em Mata Atlântica né ela é conhecida por pindaíba e ela é uma espécie utilizada também para fins paisagísticos por causa dessa característica aí do fruto tá bom? e a questão da importância econômica que essa família principalmente tá relacionada aí a alimentação como nós já sabemos né muitas espécies que são comestíveis também utilizadas na parte de medicina tem muita gente aí inclusive que que diz que a graviola por exemplo é utilizada no combate do câncer que inclusive tem um medicamento provindo aí da graviola e como eu também já falei aí ó semente cascas raízes folhas o pessoal extrai aí substâncias para fazer remédio aí com ações antibacterianas vermífugas antiinflamatórias e oftalmicas aí aqui também utilizam para suco sorvete picolé tem uma variedade imensa aí que essa família é utilizada principalmente na questão alimentícia aí acaba aí esse vídeo sobre essa família peço mais uma vez que deem um pulinho lá no meu Instagram conheça meu trabalho compartilhe o vídeo deixe o joinha e se inscreva no canal para ficar por dentro das famílias botânicas e das estruturas dendrológicas que eu vou trazer para vocês aí valeu abraço e aí O que é isso?